E agora, podcast Nostalgia, produção e apresentação, Vladimir Videira. Ok, amigos, aqui é o Vladimir e vamos aí mais uma sessão do nosso podcast de áudio, trazendo sempre uma versão mais atualizada de um grande clássico da música mundial. Hoje eu trago para vocês Patrick Dimon. Patrick Dimon é um músico grego, o nome dele na verdade é Constantinos Kazakos. Ele foi radicalizado brasileiro e hoje está com 77 anos e ainda em atividade. Patrick Dimon é cantor, compositor e sua primeira gravação ocorreu em 1969, gravando um compacto simples lançado pela gravadora Emaio Deon. Cantou a música Las Amorosas na Argentina, em espanhol, fez bastante sucesso. Dimon fala nada mais nada menos que oito idiomas, grego, espanhol, português, inglês, francês, italiano, hebraico e armênio. Mas o seu grande sucesso, que é a música que vamos tocar aqui numa versão especial, foi Pigeon Without a Dove. Essa música foi uma interpretação de uma área do clássico Guarani, de Carlos Gomes. Também foi tema da novela Pai Herói da Rede Globo e que subiu ao topo das paradas daquele ano, em 1979. A versão que eu trago para você, seguindo essa série de músicas repaginadas, remixadas, trago esta versão quentinha, saída do forno, aqui dos estúdios da Arte 2000, da Rádio Opção, mixada aqui pelo seu amigo Vladimir. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. Espero que goste. Valeu! O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje. O clássico Pigeon Without a Dove, numa versão pós-carnaval para você, em nosso podcast de hoje.